Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Richard Majestic, produtor e jornalista, e hoje no Mansão News vamos cobrir o acontecimento majestílico e misericórdia de Kiyoso que aconteceu ontem pela madrugada durante a apresentação do show das Ciganas Assassinas. Nossa equipe de produção estava no local e vamos ver o que nos aguarda. Ah, voltamos depois do comercial, hein? Brite Borsas. Vendemos bolsas de tudo que é estilo pra você. Tem de Barbie, Peppa, Ben 10 e da estampa que você quiser. Brite Borsas. Johnny e seus funcionários Anel, Styler, Edna, Muriel, Bernardo e Victorio. Tenho o prazer de te atender e vender as melhores bolsas da cidade. Tudo de alta qualidade pra você não passar fechame. Brite Borsas. Você é mega comunidade. Na compra de 3 bolsas você consegue carregar até 90kg pra colher seu grão, levar seu leite e tudo o que você precisar. É um arraso. Cabe tudo. Brite Borsas. Vendemos bolsas. A sua revidora de bolsa, oficiar, enfrenta o hospital. Brite Borsas. Vendemos bolsas. Ah, não vou ficar aqui não, Pede. Eu vou voltar pra Nexão. Pode ir, pode ir. Meu pai! Nossa, 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 nossa. Meu pai, gente, que bagunça. Um, dois, três, um... Ah, e várias motos. Veio várias motos aqui escutando todos os carros. pegou todas as ciganas assassinas e todas as pessoas aí eu corri com os corpos pra dentro da prefeitura e depois jogaram a moto lá dentro da prefeitura de novo, explodiu todo mundo de outra vez eu gostaria de posicionar aqui, desculpa interromper é, desculpa interromper, mas olha só eu gostaria de falar uma coisa, entendeu pela falta de respeito de botar o Blackpink ali dentro eu achei uma foto de risco é, teve isso aí também mas eu achei muito legal foi um show legal acho que foi parte do show, né, das ciganas acho que foi, mas eu achei legal os corpos voando e todo mundo explodindo eu estava fazendo uma trilha e aí eu cheguei aqui, tudo explodindo depois os corpos espalhados pelo show foi horrível, horrível triste, 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 triste triste, 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 triste eu fiquei desesperada por não ter algum incígio, né e aí agora eu tenho que ir tudo quebrado, tudo que é ruim meu Deus, os corpos no chão Que é horror, que é horror, que é horror, que é horror Que é horror, que é horror Mas o que aconteceu? Eu tava aqui com a moto Eu tava trazendo a Olga pra falar com uma pessoa e do nada Do nada Calma, calma Não, não fica assim, pelo amor de Deus Eu vou acabar chorando na frente de câmera, gente A gente tava aqui Vindo pra perfeitura e do nada Eu sou uma bomba, não lembro mais de nada Eu sou um cara Blackpink, meu Deus do céu Você espera uma cidade feita por 90% de X Mesmo em tempo de guerra L'amour survit Ai, foi tudo, foi tudo mesmo Nossa equipe de produção Entrou em contato com As pessoas envolvidas No corrido do acidente Já estão todos bem Fiquem tranquilos, foi apenas um susto Ainda bem que a bomba não afetou A todos desse jeito E graças a equipe de médicos da cidade Estamos todos bem e vivos De cantas labachúrias Bom, foi com essa cena do seu Julien Beijando seu marido Seu Adam Que vamos finalizar nosso programa Para deixar um clima mais leve Tirando esse clima de destruição Em bomba e explosão E nos vemos em breve, hein? Super beijo E todos fiquem bem